Biografia do gênio das artes marciais Bruce Lee Eu adquiri ela o ano passado E é uma biografia muito incrível Ela foi lançada pela editora Conde A editora Conde é famosa, a editora Conde Que ficou muito famosa por lançar o mangá dos cavaleiros e do Dragon Ball E é uma... Para quem não gosta apenas de ler Essa biografia aqui, ela vem com muita foto Claro que vem com bastante informações dele A história dele, mas vem com muita foto Então vamos dar uma olhada aqui Nessa biografia incrível desse gênio das artes marciais Que esse ano de 2019 fez 46 anos da morte dele 46 anos já Ele morreu em 1973 No dia, se eu não me engano, 25 de julho E inspira muita gente até hoje Foi uma grande inspiração para grandes artistas Espírito das artes marciais, incluindo o Jack Sun e o Jack Lee O Jack Sun, principalmente que eu sou muito fã E... Ah, inclusive o Jack trabalhou com o Bruce Lee Em dois filmes dele Principalmente o filme mais famoso Operação Dragão E a Fúria do Dragão Olha só O Jack Sun trabalhou para ele Vou mostrar devagarzinho aqui É um artista que até hoje mesmo Após 50 anos, é um artista que faz muita falta Aqui na série que ele fazia, a série Besouro Verde Ele com o filho dele Que infelizmente faleceu fatidicamente O... O... Brandon Lee Morreu naquele filme O Corvo Ah, tá aqui A Fúria do Dragão Ele, na verdade, tem... A filmografia do Bruce É uma filmografia bem curta, né Não tem muitos filmes Mas os filmes dele fizeram um enorme sucesso até hoje Ele de novo com o... Com o Brandon Aqui uma das cenas do último filme dele, né O Jogo da Morte E sem falar que ele é um artista inteligentíssimo O Bruce Lee, ele fez filosofia Gostava muito de... Gostava muito de ler Deixou obras Deixou inscritos, né O Voa do Dragão Com Chuck Norris É ótimo demais Pra quem não gosta só... Como eu falei, né Pra quem não gosta só de informação É... Pra quem gosta de olhar também foto Então vem com você de foto Aqui, infelizmente, tô padecendo já Do... Do enterro dele Em... Se... Em Seattle Nos Estados Unidos, né Onde que ele viveu Boa parte da... Vida dele Aqui já é o filho dele, né O... Brandon Lee Aqui a... A esposa dele Junto com o Brandon Ele tinha um amor muito grande, né Pela... Vida pela... Pela... Família... Família dele também Era pai da... Shannon Lee Que até hoje ela administra A fundação dele Que fica em... Seattle, né Lá nos Estados Unidos Aqui é uma das últimas cenas Do jogo da morte O último... O último filme dele Que infelizmente ele não Chegou a concluir Aqui já é uma das inspirações Aqui é a cena do filme Kill Bill Aqui é a... 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 Estátua dele, né Estátua que o Bruce tem Em... Lá em Hong Kong Seu país... De origem Aqui é um fã Olha que legal Incrível luta, né E penamente concluído Aqui Biografia do nosso eterno E amado Bruce Lee O rei, o cara Das artes marciais Que inspira Muita gente Até quem não gosta De artes marciais Quem não gosta De... De filmes também, né Com artes Marciais Mas o Bruce Lee Inspira Muita gente Pela capacidade dele Pela... Por ser um cara Principalmente focado Então tá aí Biografia do eterno Bruce Lee Semana que vem Tá chegando uma outra Biografia dele É isso aí Tchau